Oi meus corações, olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte do nosso queridinho Amar e Estela e o negócio tá pegando fogo, minha gente, até agora eu tô tipo assim, sem acreditar que a Estela teve coragem gente, ela teve coragem de ter um filho do Amar, não conta pro Amar e ainda pior, colocou o César pra assumir a paternidade da criança eu tô chocada até agora, não achei justificativa pra Estela e tô 100% do lado do Amar, comenta aí de que lado tu tá nessa história do lado do Amar ou do lado da Estela? E se você estiver do lado da Estela, justifica aí por favor, viu? pra ver se eu tô de acordo com tu, se eu mudo minha opinião, porque eu acho muito difícil, viu? tô 100% do lado do Amar, pra mim não tem justificativa, então vamos assistir mais uma parte da história desse casal me segue no Instagram, tu pode me mandar direct lá, me falando sobre o que tu tá achando sobre a história desse casal tua opinião, porque eu vou tá lá sempre dando uma olhadinha nas mensagens de vocês e é sempre bom receber vocês por lá também, tá bom? Então me segue, tem um link aqui na descrição e também no final do vídeo aparece meu arroba, vamos assistir Você é Elie Corfale Não aceita E vocês são testemunhas? Nós somos Com o baixo Por que eu iria me emocionar? O Amar decidiu que vai se divorciar de Maria, cuidado, porque é a mesma coisa que vai acontecer com você Vou falar com o César Cadê o Atlas? Tá brincando na sala de jogos Mas eu não tô te reconhecendo Você é convidado do noivo? Lado da noiva Que segredo é esse? Que segredo, não tô entendendo Por que estamos escondendo? Chefe, tem que vir agora, é urgente Vou ajudar esse cavaleiro aqui, tudo bem? O que está tentando fazer? Eu vim pro casamento da minha irmã Sua irmã? Também me deixou perplexo quando soube, dá meu presente pra minha irmã Você não vai a lugar algum Omar, por favor, se controla Olha minha gente, tô tão surpresa quanto o Omar Até então, que surto é esse? A gente sabia que esse homem do nada apareceu sendo o inimigo do Omar Nem o Omar sabia o porquê, ele era inimigo dele E agora tá dizendo que é irmão da irmã do Omar Que loucura é essa? Tá louco isso? Conversaremos lá fora Se não acredita em mim, pergunta pro nosso querido pai Acho que é o suficiente por hoje Bolo Omar Irmão? Vira a semente Desfaz essa cara emburrada Se você continuar emburrado, a Ellie pode perceber Tem razão Estela? Tá, vamos lá Ela tá feliz com o César E você não pode fazer nada Me dá isso aqui Carla, o que você tá fazendo? Ele pegou as coisas da Ellie A sua tia Carla tava brincando, tá? Omar, sua filha tá aqui Filho? O que que tá acontecendo aqui? Não ensinou o seu filho a não mexer no que não é dele? Se controla e escuta muito bem Não se mete com o meu filho, senão eu não respondo por mim Vamos, filha, vem Gente, essa Carla, ela é surtada, cara É uma mulher literalmente descontrolada É a cruz que o Omar colocou na vida dela Foi o que eu disse pra vocês A partir do momento que fosse confirmado Que essa criança seria do Omar Ele tava lascado Eu sei que foi confirmado de uma forma errada, né? Porque, tipo, o DNA foi falso Mas, minha gente, ele continua aí Preço a Carla Pro resto da vida Por conta disso Porque mesmo que confirme que não é mais dele Ele já tá pegando a criança Não tem mais pra onde correr, não Vamos Como pode olhar pra ele? Como nunca olho pra mais ninguém? O que mais eu tenho que fazer? Eu não quero conversar com você nesse estado Quem quis jogar esse jogo foi você Não cobra de mim uma coisa que eu não posso te dar Eu tô indo pra Londres Mas eu volto em alguns dias A gente não vai conversar sobre a noite passada? Quero pelo menos ter um pingo de direito de errar Meu meninão bonito Bom dia Vê se não vai chatear sua mãe Fecha, cai de olho na mamãe Enquanto eu não estiver aqui Você não tem contato com seu pai Mas pergunta pra sua mãe Minha irmã não vão saber nada sobre isso Bom dia Sei onde o seu pai mora Estranho travando uma guerra contra a empresa E ele afirma ser seu irmão Eu não quero ver a cara dele depois de todos esses anos Amar, deixa de ser teimoso Esse homem não quis a gente Eu diria a ele depois de todos esses anos Se quiser, senta na frente dele e só espera É, minha gente, tem que descobrir Como é que pode esse homem aí ser irmão do Amar E se ele é irmão do Amar Por que eu dei o Amar em inveja de tudo que o Amar tem E ele nunca teve Porque o Amar cresceu na pobreza, né? A gente viu aí que pela história de vida do Amar Ele foi criado só pela mãe Com toda a dificuldade do mundo Casou com a Estela Viveu na dificuldade Até conseguir crescer com o aplicativo Então, tipo, que inveja ele teria do Amar? Onde ele mora? Em Sarie Me explica enquanto esperamos Que segredo é esse que você tem que consertar? Ele está conversando com a Zeneide O Moisés ouviu e entendeu errado Bom dia Olha quem está aqui Quem é você? Sou eu, o Amar Você não sabia sobre a doença dele? É, geralmente é assim Outro é o Apolo Ele é muito ruim O Apolo Um colega de trabalho do Amar Eu, o Amar Corfale Você está bem? Sabe quantas vezes estive na frente desse homem Nos meus sonhos? Bom, minha gente Por isso que o Amar prometeu que seria um bom pai E ele aguenta a Carla De todas as formas, sabe? Engole seco por conta da criança Porque, tipo assim, ele ama ser pai E ele quer muito ser diferente do pai que ele teve, né? Que abandonou ele, a irmã E foi embora Lecionou aquelas manchetes e jornais como se se importasse Foi um grande erro ter vindo aqui Devemos manter isso entre nós Mais uma vez, você arruinou a nossa pai No casamento, eu vi você e o Amar coladinho E eu não vou sair perdendo O que aconteceu? Ela está doente? Não, não O que você acha que está fazendo? Não pode ver sua filha Você está determinado a se divorciar? Oh! Papai! Vai cumprimentar o seu irmão? Por que está fazendo isso? O que você quer de mim? Eu quero ver você perder tudo Eu fiz uma visita à sua mãe hoje Se controla, por favor Lá, eu conheci a sua mãe Ah, já chega! Amar, o que você está fazendo? Se controla! É difícil conseguir se controlar Isso sim, né? Minha gente, que ódio é esse Que o senhor me sente do próprio irmão? Que loucura é essa? Deveria sentir ódio do pai Que fez eles crescerem separados Isso sim, não do Amar Que não tem culpa de nada Tem culpa de ter se tornado rico, é? Enquanto ele Talvez se tornou rico, né? Porque a gente vê aí Que parece que ele é um homem de posses E só está querendo derrubar o irmão mesmo Amar Mas é exatamente isso que ele quer Deve estar todo mundo falando de você lá dentro agora O que você está fazendo? Calma Por que está me segurando, Estela? Precisa de ajuda E eu só estava tentando ajudar De nada Eu não quero que você me ajude Você estava precisando de ajuda E eu só quis ajudar você Foi um erro Tratar você como um ser humano normal Eu te amo mais do que qualquer pessoa nesse mundo Mas eu te amo muito mais Como você é fofo Ellen está acordada? Senhora Carla e a Ellen foram embora A gente vai fazer uma pequena viagem de mãe e filha O que? O Atos está com febre Está com o corpo todo empolado A médica da Ellen vai cuidar muito bem dele Você acabou de chegar aqui Não conhece nenhum médico Você está no comando Ô minha gente A gente no fim Mesmo que a Carla tente Mesmo que o César tente Sempre acaba unidos de alguma forma Está aí unidos para levar o filho no hospital Mesmo amar sem saber que o menino é filho dele Já tem um carinho enorme para a criança Não precisa entrar em pânico Prescrever o remédio Vamos ver como ele passa a noite Bota ele aqui Para de se preocupar É uma alergia comum Eu queria não ter ido trabalhar Para saber o que causou Quatro, elas têm muita sorte Você se tornou um pai muito bom Tá, eu já vou agora Obrigada O meu irmão é um pouco ingênuo Nunca aprendemos a ser amados da forma correta Qualquer um que se importasse com você Teria entendido que você já estava grávida de alguns meses A semelhança é incrível Seu pequeno segredo Vai permanecer entre nós dois Ou me dar informações de todos os clientes Ou eu vou ter uma pequena conversa com o Omar Como ele descobriu? Ah, minha gente Eu confesso para vocês Que se ele for de verdade Contar para o Omar Já esqueci a raiva que eu estava dele Entendeu? Por ter aparecido assim Sendo o inimigo do Omar Porque tudo que eu quero nesse momento É que o Omar fique sabendo Que o filho da Estela É filho dele biológico E que a filha da Carla Não é filha dele biológica, né? Mas já é filha do coração Então não tem mais para não correr Posso falar com a Ellen? Você está fazendo, pai? Não pode tirar a minha filha de mim Eu estou tentando proteger o meu casamento Você acha que separar a filha dele É um direito seu? Vai levar ela para casa imediatamente Pare de ser ridícula Não está dando certo O Omar esteve contigo no hospital? Por que esse homem está sempre ao seu redor? Eu não quero ver esse homem ao seu redor Eu vou para a empresa A gente conversa mais tarde Ele me ameaçou, acredita? Foi lá para me chantagear O Omar não deveria ficar sabendo Por outra pessoa Se ele precisa ouvir isso de você Decida-se Gostou dos chocolates? Eu nunca vou te dar a informação Que você quer Eu vou dar alguns motivos Para que ele tire o seu filho de você Eu tenho que te contar uma coisa É urgente Agora não, Estela Há que horas você acha que ele volta? Volta em algumas horas Por quê? Eu só queria falar uma coisa para ele Ai, minha gente Eu estou torcendo para que a Estela conte E ele não fique sabendo Da boca de outra pessoa Porque a Estela contando Minha gente Eu não imagino a possibilidade Do Omar conseguir perdoar ela Imagina ele ficar sabendo Por outra pessoa Me diga aí O que você ganha Me afastando da minha filha Muito fácil consertar Não faz isso Estou fazendo a nossa família Ficar unida Que família? Desde que a Ellen nasceu Eu tento ser um bom pai Como pode ser tão cruel? Pensa muito bem no que você quer Ai, Omar Tá fazendo o que aqui? O que quer, Márcio? Que linda Qual é o seu nome? Ellen Pega as suas coisas E vai imediatamente embora Não, Omar Não está certo Omar? Estou indo agora mesmo Falar com você É sobre o Atlas O Cesar veio me ver de manhã Quer que eu me afaste Eu esqueço tudo Quando estou com você Esse segredo de vocês Quando fomos para ele Você sabia que ele iria Correndo atrás de você Estou ouvindo o que você está dizendo Você me deixou E foi embora Não finge que passou Por momentos difíceis E você estava todo emocionado Preparando o quarto do bebê Nunca fui feliz com a Carla Tira as suas palavras Gente, é isso que eu não entendo Como é que pode passar Pela cabeça da Estela Que o Omar estava feliz com a Carla Sendo que ele sabe muito bem Que o Omar nunca amou a Carla Tudo que a Carla fez De trama Para poder fazer o Omar Ficar com ela Toda armação E a Estela ainda acreditar Que o Omar amasse a Carla Isso não entra na minha cabeça Mas a gente não faz sentido Entendeu? Por isso que eu nunca vou ficar Do lado da Estela Em relação a isso Eu não vou não Assim De Pintaki Atena Asa Eu preciso abrir um jogo com você Ele é irmão do Omar Ele descobriu que o Bátanas É filho do Omar O Omar não pode saber disso Escutou? Eu cuido disso Eu vou falar com esse homem Acabar com isso O Omar não vai saber a verdade Estela É um homem com sorte Por que coleciona recortes meus? Meus aniversários Esperando que você me ligasse Não ligou e não apareceu Você não está com fome Por que não come? Não se atreva A se aproximar da Estela Por quê? Porque a gente vai fazer um trato Eu cuidei de tudo Estela Ele não aceitaria um acordo Se não fosse para tirar vantagem Cesar Você fez alguma coisa errada? Você pode confiar em mim Pelo menos uma vez Eu não entendo outra coisa aqui Minha gente Como é que uma pessoa aceita Viver casado Com alguém Durante cinco anos de sua vida Sem ter nada Sem dar um beijinho Sem dar uma massinha Sem dar nada O César Simplesmente só por status Só para estar Entendeu? Só para dizer Ela e minha mulher Só para isso mesmo É igual a Carla Não quer se divorciar De jeito nenhum do Omar Só para ter um nome no papel Ali, entendeu? Porque não tem nada como amar Que loucura é essa? Que povo psicopata é esse? Dois irmãos surtados Minha gente Só podem Papai A Ellen sentiu tanto a sua falta A gente se vê amanhã então Você cuida? Eu fiz uma oferta que seria boa para ele e para mim Que tipo de oferta? Eu precisei fazer isso para manter a minha família Novidades também O Márcio O que ele está fazendo aqui? Ele viu a Ellen e isso não é nada bom Oi, Carla O que você acha que está fazendo? Eles ligaram da escola A Ellen estava chorando Ela disse que queria ver a avó E eu trouxe ela para cá O policial Seja bem-vindo Eu sequestrou minha filha e trouxe para cá Ligaram da escola A Ellen estava chorando e queria virar o papo A criança está temporariamente sob a guarda da mãe Não te vejo amanhã no tribunal Vamos ir lá Carro o pai dele Eu tenho que falar com ela Eu tenho que falar com ela Eu tenho que fazer muito tempo para pensar um dia a noite Eu não faço isso para tragar a vida da sua filha Ellen não fica comigo É o que eu disse para vocês Minha gente Ele começou a sentir pena do Omar Quando disse Carla está grávida Eu disse esse aí se ferrou E o maior erro do Omar Foi o momento em que ele pediu a Carla em casamento Hoje ele paga pela consequência do impulso Que ele fez lá atrás Quando ele tomou aquela atitude precipitada Nunca me ocorreu que eu precisasse de autorização para ver a minha filha Se eu conseguir o divórcio A chance da Carla tirar a minha filha Vai depender do que ela for mostrar ao juiz Não vai ser um processo fácil Espera aqui, tá? Eu vou pegar sua mochila Lembra de mim? A gente se viu ontem Manda lembranças para a Carla, para mim Vou reorganizar tudo isso e mandar para você Eu lamento muito o que você passou Nem deu para eu ajudar Estou com tanta raiva de você Que eu não consigo controlar o que falo Eu não sou esse tipo de homem Não consigo ficar feliz por você estar com o César Você diz que eu estou sendo injusto com você Dá um motivo para eu poder te entender Vou continuar Eu vou mandar um e-mail para todos vocês Olha, minha gente, eu não entendo Por que a Estela não conta logo Que esse menino é filho do Omar, gente Ao chegar e ver Que a relação do Omar com a Carla não é mil maravilhas É essa conturbação toda Ver o sofrimento do Omar aí Querendo a filha E a Carla afastando a menina Fazendo essa alienação parental, né? Botando a menina contra o pai E aquele negócio todo Nossa, a Estela já deveria ter contado Eu sou o pai da Ellen O seu casamento está prestes a terminar Não pode quebrar nosso acordo Foi quebrado no momento em que eu vi a Ellen Eu quero encontrar com a minha filha O Márcio quer ver a Ellen Bom, não faz nada por enquanto Cuida disso, tá? Tá, me mantém informada Uma coisa deu errada no trabalho com a Carla Eu vou ver o Atlas Como um dos acionistas da Millennium Soft Ele me fez uma oferta muito boa E eu aceitei Com o homem que tentou enganar Nosso conselho de administração Calma, vamos conversar Eu não quero Vamos ver Cesar? Agora ele é um dos acionistas da empresa Então, foi isso? Até como é que você pode fazer isso? Eu fiz o que era necessário Para proteger a minha família Eu não pude fazer isso comigo E com o seu filho Olha, minha gente Quanto mais eu tento pensar Para falar para vocês Mas eu não sei o que dizer Porque eu juro a vocês Não tenho o que falar sobre isso, não Eu fico Sei lá Parece mentira, né? Que uma pessoa como a Carla E como o César Duas pessoas bonitas Ricas Podem ter Sei lá, né, minha gente Fica se prendendo E prendendo os outros a eles Por obsessão mesmo Obsessão Porque amor não é, não Espera um momento Você não pode entrar assim Deixou a reunião mais cedo Ah, você é maluco Se eu fosse você Você aceitaria a derrota Você não pode me atingir, Apolo Mas não consegue nem ser Uma cópia ruim E uma frase eu acabo com o seu mundo Você nem sabe a verdade Sobre o seu filho Que filho Você é tão otário Que não vê a verdade Que tá na sua cara Apolo O Atlas é seu filho O Atlas é seu filho Tenha um bom dia Ele tá mentindo Você não faria uma coisa dessas Por que tá me olhando assim, Estela Fala, Estela O Atlas é seu filho Ele disse a verdade Mas eu vou dizer a você O irmão do Omar falou aquilo, né Que ele é cego Que não quer enxergar O que tá na frente dele O menino de fato parece com o Omar Mas por conhecer a Estela E imaginar que ela nunca faria uma coisa dessa com ele Tipo, ter um filho Botar o César pra criar o filho Não contar pro Omar Que teve um filho dele Acho que nem se passou pela cabeça dele Pela Estela, entendeu? Pelo caráter dela Por achar que ela nunca faria isso Ele não pensou dessa forma Acho que foi isso O que tá fazendo? E essa mala? Não pode me deixar Não fizemos nada de errado Você levou pra empresa O homem que fez ameaças Usando o meu filho O Omar já sabe de tudo Estela, o Omar saber disso Não vai mudar nada Estela, o Atlas é meu filho Você e eu cometemos um erro Chega Tribunal O que você tá fazendo aqui, Márcio? O que você fez? Não me ouviu como sempre Bom, Márcio Eu vou deixar você ver a Ellen Quando quiser Eu vou te dar um voto de confiança Ele sabe que o Atlas é filho dele Estela, eles já se foram Ganou a Estela durante a gravidez Justamente quando tava fragilizada A Estela me escolheu Ela me escolheu como marido E sou o pai dele, entendeu? Você vai desistir disso Eu sou o que acabou com você É, Omar Mostra aí que o filho é seu Ele tem pai E você vai cuidar muito bem desse menino Antes tarde do que nunca, né, minha gente? Já dá pra ver que o menino Ele gosta do Omar E já tem um carinho especial por ele, né? Agora é só conquistar E o pior de tudo, minha gente Que agora não tem mais como Afastar o César da criança Porque da mesma forma Que a filha da Carla É apegada ao Omar como pai O filho da Estela E do Omar também tá Apegada ao César como pai Então acho que não tem como mais desfazer esse laço, não Foi a pior escolha que a Estela fez na vida dela Isso sim Você tá bem? Omar? Desce, eu tô te esperando O que aconteceu? Pra onde a gente vai? Como você pode confiar no Apolo? Mas não se preocupa Que eu vou fazer ele pagar por isso Senhora, acho que eu tô tentando entender Tá bom? Entender por que você faria uma coisa dela Por que você faria uma maldade dessas Você tava casado com a Carla O que seria do meu filho? Esse é o seu motivo? Você simplesmente decidiu não, meu filho E você me deixou... O que eu podia fazer? Como é que eu ia explicar isso pro meu filho? Você fez o meu filho chamar aquele cara de pai Só o que o César fez foi me ajudar Ele nunca esperou receber nada em troca Não aconteceu nada entre nós dois Não venha defender o César O meu filho não me conhece, Estela Como pode fazer isso com a gente? Eu não podia correr o risco de perder o meu filho outra vez Tinha que proteger ele da gente, é isso? Tem todo mundo que protegeu meu filho e não me arrependo disso Pra proteger o meu filho da sua mulher Ô, May, eu me faço essa pergunta Desde o primeiro minuto que eu vi aquela criança Que eu achei a tua cara E depois veio ele chamando o César de pai Como é que a Estela pôde fazer uma coisa dessa? O que é que se passava na cabeça dessa mulher? Quanto mais ela tem que explicar Quanto mais ela vai dizer Ah, é porque eu tinha medo disso Eu tinha medo daquilo Menos eu entendo Juro a vocês Ela, você me matou E eu nunca vou perdoar você Não consegui comparecer Foi adiado pra ouvir as testemunhas Um homem foi falar com a Carla Eu não conheço Descreva ele Papai Eu também senti sua falta Que bom te ver Como você tá, Alma? Eu vim aqui pra apoiar você Tia Pilar, tia Pilar Pai Tá, vai lá, meu amor Tudo aconteceu quando estávamos casados Por que a Estela mentiu sobre isso? Mas um homem foi E você ficou bem abalada Um amigo Mas a gente conversou E ficou tudo bem Bom, meus corações Então foi isso Comenta o que tu tá achando Que lado tu é Se tu é do lado do Omar Se tu é do lado da Estela O que tu acha de tudo isso, né? Por que a Estela tomou essa decisão De não contar pro Omar E ainda aceitar a ajuda do César Pra criar a criança Gente do céu Que foi isso que a Estela fez na vida dela O pior erro, viu? Acho que ela já se arrepende disso Certeza que ela se arrepende Mas é isso, meus corações Beijinho, tchau, tchau E até as próximas partes A história desse casal Que tá Aguenta o coração, viu? Que reviravolta foi essa É um casal divertido Tá nesse clima tenso agora